Já tinha ficado com outras meninas? Já tinha ficado com outras meninas. O que eu nunca tinha feito antes, mesmo na prática em si, foi homenagem. Porque aí o meu primeiro homenagem foi com eles. Ai, gente. Mas e aí, já rolou nessa casa assim, de swing? Aí conheci eles, me levaram lá pra essa casa de swing e eu já fiquei, meu Deus. Já fiquei com o cu na mão, meu Deus, vou chegar lá. Todo mundo vai estar trepando em todos os lugares. Que é o que as pessoas geralmente pensam, né? Então, é engraçado, mas eu acho que normalmente todo mundo pensa isso, né? Antes de conhecer um pouco mais como é que é o swing. Todo mundo acha que vai chegar lá, vai estar todo mundo pelado, se pegando. Então, gente, falando pra vocês, não é assim, tá bom? Não, não é assim. Quem tem curiosidade de conhecer um swing, então não precisa ter medo. Pode ficar nele, pode ficar tranquilo. É uma festa normal. Não precisa fazer nada se não quiser. Não, não, é uma festa normal igual a qualquer outra, só que tem um espaço hot. Se você quiser fazer alguma coisinha lá. Enfim, é uma festa normal, normal mesmo. Às vezes as pessoas até se respeitam mais lá, na verdade. Muito, porque em balada, por exemplo, né? Sempre tem aquele cara que pega na sua bunda, né? Ou que te puxa no seu braço querendo falar com você. Isso não acontece no swing. Eles são totalmente respeitosos. Tem umas regrinhas, assim, pré-determinadas? Cada casa tem a sua regra? Ou meio que o meio swinger já tem, assim, as suas próprias regras? Então, nada escrito, mas essa questão do respeito. É algo que a maioria dos casais realmente preza entre si, né? Então, normalmente, as meninas aqui se conhecem primeiro, tal, os maridos se conhecem também. Então, rola toda aquela interação conjunta mesmo, assim. Mas também vai de caso para caso, porque cada casal é um casal, né? Cada casal é liberal ter um ponto. É até engraçado isso, porque o casal que é swing, ele não necessariamente vai ser igual a outro casal swing. Ele não vai fazer exatamente as mesmas coisas que o outro faz. Mesmas coisas, é. Eles podem gostar só de fazer homenagem masculino, ou só homenagem feminino. Ou também o que que rola... Ou ele gosta de ser samoyer, não sei. É, e também o que que rola às vezes também, gente, que também é uma prática de swing, né? É fazer sexo no mesmo lugar, entendeu? Tipo assim, você olhar, mas tem casais que tem aquele... Ah, não pode beijar na boca. É, tem pequenos detalhes. Tipo, ah, você só pode... É, entendeu? Tem vários detalhezinhos. Então, é tudo muito conversado antes. Ou, não, na própria casa de swing, a galera se interage muito, conversa muito, rola muita conversa. Exatamente para entender como que é cada casal, entendeu? Qual o limite de cada casal, assim. Para não passar das regrinhas ali, que tem regras, gente. Então, e aí... Eu sei que parece que o valor é até diferente, por exemplo, para um homem solteiro entrar, né? Que é já para barrar essa coisa do cara que só tem ir lá para... É, eu acho que é realmente para peneirar, realmente, o nível das pessoas que estão indo. E realmente para, de certa forma, desencorajar, realmente, você aí totalmente sozinho. Você pode ir com uma amiga sua também, né? Que você fica com ela, não precisa ser seu namorado necessariamente, né? Então, acho que eles estimulam mais, assim, para poder realmente ter aquela pluralidade de gêneros mesmo ali. E aí, qual seria a dica para a pessoa que chega solteira nesse tipo de balada, assim? A primeira vez dela, se ela se interessar por um casal, como é que vocês acham que deveria ser a abordagem dela, assim? Troca de olhares... Então, acho que é algo bem natural. Acho que, ó, ele viu um casal, ele gostou, mulher ou homem, sozinho. Se o casal, né? Aí, beleza, ele dá aquela olhadinha. Se o casal tiver aquela troca de olhares, sente o creme entre eles, ele vai ver que o casal está dando proximidade para ele. Ou o homem ou a mulher vai chegar, vai dar alguma ideiazinha nele, mas, normalmente, os dois juntos vão, não vai sozinho. É, ou, senão, conversando mesmo, entendeu? É, conversando, chegando e tal. Olha, e aí, como que vocês são? Vocês gostam de fazer, também, interagir com homens? Como é que é, sabe? Tentar entender mesmo o casal, porque, igual a gente está falando, cada casal tem os seus limites. Tem casais até que saiam sozinhos também, tipo assim, que cada um vai para o lado com o seu companheiro. Com o seu companheiro, não, mas com o peguete, por exemplo, e está tudo bem. Ou seja, para dar certo esse tipo de relacionamento, o próprio casal tem que estar sempre muito bem alinhado, né? Tem que conversar muito sempre, sobretudo. E mesmo depois, imagino que depois que vocês iniciam nisso, que vão surgindo algumas situações que vocês não imaginavam. Claro. E aí